Olá, muito boa noite. Começa agora o consultor Agromais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira, início de semana, uma semana de novas apreensões aqui no mercado, em decorrência do clima que não está ajudando nada para as safras agrícolas aqui ao redor do globo, não é só no Brasil, não. A gente começa o programa desta segunda-feira, conferindo inicialmente o fechamento dos mercados financeiros. O dólar fechou o dia em queda hoje, 0,7% do mercado de câmbio, R$ 5,17 a cotação da moeda americana. Mercado de ações, índice Bovespa na B3 com alta, 0,8%, a 126 mil pontos no encerramento dos negócios e ações nesta segunda-feira. Mercado lá fora, mercado de ações na bolsa de Nova York, fechamento em leve alta, 0,2%. Petróleo fechou no terreno positivo também, com alta de 0,1% em Nova York, petróleo tipo da PTI. Em Londres, tipo Brent, com alta de 0,7%, quase US$ 74 o barril. Mercado de comodos agrícolas. Vamos começar pela Bolsa de Chicago hoje, um dia de volatilidade, os grãos abriram o dia em baixa na Bolsa de Chicago, acabaram fechando com alta aqui, especialmente nos casos da soja e do milho. Vamos ver a nossa ilustração aí com o fechamento do mercado de grãos em Chicago. Soja com alta de 0,5%, milho subindo 0,7%. Houve uma reversão no final aqui, basicamente por boas exportações de soja e de milho dos Estados Unidos, dados divulgados pelo USDA, divulgados no final do dia, tiveram um resultado positivo, uma consequência positiva no encerramento dos negócios do dia, tanto para a soja como de milho. Boas expressões semanais de exportação de ambos os grãos. O clima continua sendo um fator negativo para os preços, porque existem previsões aqui de uma melhora nas condições climáticas para a safra americana nova. Até um detalhe aqui que chama a atenção é o seguinte, depois do fechamento do pregão de hoje, o STI divulgou aquele levantamento semanal sobre as condições das lavouras americanas. Aí um dado que chamou a atenção do mercado. Havia uma expectativa aqui de uma melhora, deu pelo menos uma estabilidade na situação das condições das lavouras americanas e os dados vieram abaixo da expectativa do mercado. Por exemplo, no caso da soja aqui, apenas 58% das lavouras consideradas em boas condições. É um índice baixo e a expectativa era de pelo menos 60%. No caso do milho também, a expectativa via de 65% em boas condições e o que veio foi só 64%. O que mais chamou a atenção foi o trigo. O trigo já havia fechado em queda hoje, um ponto percentual, mas depois do fechamento do pregão veio o levantamento apontando que só 9% das lavouras americanas apresentam boas condições. Estamos falando aqui de trigo de primavera, que está em andamento nesse momento. Trigo de inverno já está em colheita, quase em final de colheita. Trigo de primavera que está em andamento agora. Parecia que estava tudo bem, mas só 9% das lavouras em boas condições. É a situação muito ruim. E isso é efeito do clima. O clima vai ser desfavorável para o trigo americano na atual safra. Então, vamos esperar que o trigo amanhã abra em alta. Vamos ficar de olho em função dessa reversão de expectativa com relação às condições das lavouras americanas. Vamos para a Bolsa de Nova Aorca, onde tem mais aqui um susto que a gente já vê de cara aqui, que é o café. O FIARAP disparou novamente hoje, fechou com alta de 9,9%, ou seja, quase 10%, depois de ter subido quase 20% na semana passada. Teve uma correção na sexta-feira, acabou fechando a semana com um saldo positivo de 17%, hoje mais 9,9%. Estamos aí perto de 30% de alta. em poucos dias, uma semana para cá, decorrência daquelas geadas do dia 20, terça-feira passada, que dizimaram a parte das lavouras brasileiras, os cafezais brasileiros, da safra que vai ser colhida no ano que vem. E tem previsão de mais geadas para esse final de semana e que podem afetar novamente os cafezais na região sudeste do país. Então, o mercado já antecipa isso e sobe de novo, explode, na verdade. Preços do café arábico superando os 200 pontos, 2 dólares por libra-peso na bolsa de Nova York, 2,10, na verdade, fechamento do dia para alguns contratos. Ou seja, preços explosivos são os preços mais altos em quase 7 anos, no caso do café arábico, depois dessa nova explosão dos preços nesta segunda-feira. E o café robusto em Londres acabou acompanhando parcialmente, ele que não foi afetado por condições climáticas negativas, mas está acompanhando aqui porque tem uma perspectiva de aumento do consumo em decorrência da quebra do café arábico. Então, o Conilon, o robusto, que é equivalente para o nosso Conilon, também subindo bastante hoje na bolsa de Londres. E para finalizar o açúcar aqui, voltou a subir hoje, 1,4%, depois do dia de muita volatilidade. Há alguns fatores técnicos contribuindo para isso, especialmente cobertura de posições vendidas por fundos especuladores. Vamos em frente aqui, que tem mais as cotações do suco de laranja, que fechou estável hoje. Cacau disparou hoje também, 3,1%. Boi gordo na B3 voltou a subir, 0,8%, mercado futuro. E o dólar, conforme a gente já viu, com queda de 0,7%. Muito bem, bom, o assunto ainda é clima, a situação ainda é preocupante, tem mais geadas indo pela frente. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o presidente da Copavel, lá no oeste do Paraná, Dilvo Groli, que gentilmente nos concede mais uma entrevista aqui, são várias esse ano já, porque a situação está preocupante, tem perdas muito grandes, especialmente na região de atuação da Copavel, e é isso que a gente vai conferir a partir de agora. Presidente, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Conte para a gente aí, como é que está a situação nesse momento aí na região oeste do Paraná, até no Paraná como um todo, que você deve estar acompanhando, em função de mais geadas da semana passada e previsão de mais geadas essa semana também. Muito boa noite, presidente. Boa noite. A situação é muito preocupante porque as geadas agora do mês de julho foram devastadoras. Nós tivemos várias geadas, tivemos temperaturas abaixo de zero várias noites, e isso fez com que nós tenhamos já uma quebra na safra de milho, segunda safra de milho aqui no Paraná e no oeste do Paraná, principalmente, em torno de 60%. O Paraná que inicialmente era para colher 14 milhões de toneladas, hoje fala-se entre 6 a 7 milhões de toneladas de milho. Então, a quebra é em torno de 60%, bastante forte. Fazia muitos anos que não se viu uma quebra tão acentuada. Foi grande o frio e ainda está por vir uma outra, uma onda de frio muito grande para a próxima semana, nesses últimos dias do mês agora de julho e provavelmente nesses primeiros dias de agosto. Bom, para o milho não tem mais o que acontecer. Tudo já aconteceu, a quebra esta não tem como aumentar e nem como diminuir. Ela foi devastadora e não tem mais, vou dizer, tem tal lugar que pode afetar. Não, afetou todos, 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 todos. Não adianta a gente falar em alguns pés isolados porque afetou a todos. Então, não temos que dizer que essas geadas vão prejudicar mais o milho, já está contabilizada a quebra. As primeiras colhetas agora do milho já têm colhido em torno dos 10%. Essas colhetas, se nós analisarmos, elas são fora da curva, porque são milhos que foram plantados em segunda quinzena de janeiro de 21, a primeira quinzena de fevereiro de 21. Então, são milhos que estão sendo colhidos agora, que já estavam com o seu, sua pátria vegetativa, já estavam na fase final de maturação, fase final de maturação. Então, essas lavouras estão sendo colhidas agora, esses 10%, é uma quebra bem menor e nada a ver com aquele milho que foi, que a jada pegou no momento mais difícil, mais crucial. Então, quando a gente fala com alguns produtores que estão colhendo razoável agora, não será a média até o final da safra, porque a colheta está em torno de 10% somente e esse milho foi plantado na janela correta, na segunda quinzena de janeiro e na primeira quinzena de fevereiro. Presidente, antes de voltar ao milho e as consequências disso, é trigo também já afetado por essa geada da semana passada, presidente? Sim, o trigo, nós nessas geadas da semana passada tivemos já uma quebra de 10%, 15%, aquele trigo que estava mais adiantado, mas os próximos frios vão atingir novamente. E se as primeiras geadas aí da semana passada, nessas geadas, melhor dizendo, semana passada afetou 10%, 15%, as próximas geadas também afetarão 10%, 15%. Então, eu diria que o trigo, nós já estamos hoje com uma perspectiva de contabilizar já perda, 15% já afetuada e poderemos chegar a 30% com essa nova onda de frio. Então, será muito grave para o estado do Paraná, que o estado do Paraná é o primeiro produtor de trigo do Brasil, aumentou a área em 15%, nós tínhamos uma grande perspectiva de uma grande colheta, foi usada boa tecnologia e agora nós já não temos mais essa perspectiva de grande colheta. O Paraná tem um parque moageiro muito grande, o Paraná que o ano passado colheu em torno de 3 milhões de toneladas, 2,900, 3 milhões de toneladas, e esse ano nós viríamos uma perspectiva de nós chegarmos a entre 3,800, 4 milhões de toneladas. Com essas quebras, nós vamos ter algo muito parecido com o que nós colhemos no ano passado. Se nós olharmos aí em torno de 3 milhões de colhetas de trigo, o nosso parque moageiro no estado do Paraná é em torno de 4 milhões de toneladas. Então, o Paraná terá que importar trigo, sim, e tem mais um agravante no trigo. Dependendo do clima agora para frente, você vai começar a afetar a qualidade desse trigo. Então, nós, na área de trigo, o Paraná é o maior produtor brasileiro, foi motivado para aumentar a produção, e agora, então, nós temos aí, contabilizando as perdas acentuadas que já aconteceram e tem também coisa a acontecer. Lamentável isso, hein? Já havia uma grande perspectiva de uma safra de trigo para esse ano, né? E agora o Rio Grande do Sul também começa a ficar preocupado lá, que lá pode pegar também a próxima jada, né? Até agora, escapou. Mas, presidente, voltando ao milho, vamos falar de consequências aqui. O que se pode esperar com relação... Bom, o Paraná vira importador de milho, pelo jeito, em função desses números que eu me assustei aqui, que o senhor citou agora, e o efeito disso para o setor de rações e os setores consumidores de rações, presidente? Bom, o Paraná sempre foi alto o suficiente em milho, então o Paraná sobrava algumas coisas de milho para exportar para o estado de Santa Catarina. Bom, agora o Paraná vai colher 6 milhões de toneladas ou 7 milhões de toneladas. O consumo previsto para o Paraná, no período de seis meses, é 10 milhões. Estamos falando de seis meses. Se nós colhermos de 6 a 7, terá uma falta de 3 a 4 milhões de toneladas que o Paraná vai ter que trazer de outros lugares. Normalmente, quando o Paraná tinha problema de milho, trazia do centro-oeste, mais precisamente do Mato Grosso do Sul. Lá também as perdas são em torno de 60%. Outra opção natural do Paraná seria trazer esse milho do Paraguai. Lá também as perdas são idênticas ao Mato Grosso do Sul e do Paraná, então não há essa possibilidade. O Paraná vai ter que trazer milho da região centro-oeste, mais na região norte do centro-oeste. Mais na região norte do centro-oeste. E esse milho tem um custo grande de logística. Então, o milho está chegando aqui no oeste hoje em torno de R$ 105, R$ 106 a saca. R$ 105, R$ 106 a saca. E é o valor que hoje, se nós importarmos e fazer a logística do porto até aqui. Então, o milho já tem um valor já de mercado, contabilizado. E isso, milho, nesse preço, a soja que está, a soja, veja bem, o milho ano passado, nessa mesma época, era R$ 44, agora falando no milho de R$ 100, ou acima de R$ 100, mas vamos falar que o produtor receba R$ 100, que chegue até a porta da indústria por R$ 105, R$ 106. Mas de R$ 44 para R$ 100 para o produtor, isso equivale a uma valorização de 120% no ano. A soja não é diferente. O ano passado, nessa mesma época, nós tínhamos a soja de R$ 100, hoje nós temos a soja para o produtor em torno de R$ 150, valorização de 50%. Esses dois produtos pôs um aumento do custo de ração de 60% que foi transferido para o frango vivo e mais os aumentos de logística devido ao óleo diesel, preço de caminhões e mais aumento dentro do frigorífico. Hoje nós diríamos que o preço do frango e do suíno, dois produtos básicos aqui do oeste do Paraná e do Paraná, estão com uma defasagem em torno de 10%, 15% no preço. Resumo, os valores que os frangos e os suínos, o quilo de frango, o quilo de suíno é vendido, não cobre seus custos, há uma diferença negativa de 10%, 15%. Pois bem, o mercado vai ter que reagir a esses valores, porque quem está tendo esse prejuízo? Como os produtores de milho e de soja estão tendo valorização nos seus preços, de saco por tonelada, esses prejuízos estão sendo aguentados, estão sendo arcados com as empresas integradoras privadas, que são as cooperativas e as outras empresas, e também com alguns produtores rurais que são independentes. Existe o problema hoje do preço do milho e da soja no custo do frango, da carne de frango, do suíno, do leite e dos produtores de ovos também. Esperamos que no segundo semestre, que iniciamos agora no dia 1º de julho, faça correção de preço, que há uma necessidade urgente, urgentíssima, de 10%, 15% para equilibrar custos de produção com valor de mercado. Situação extremamente crítica, não é, presidente? Bom, sair dessa situação no curto prazo é complicado, alguma perspectiva de melhora dessa situação, só com a safra nova agora, não é? O plantio está começando, está para começar já agora, tendência é de aumento de área de soja e de milho, pelo que eu sei, não é, presidente? Exatamente. O plantio vai começar agora em setembro, daqui, no máximo, 40, 45 dias, e há uma perspectiva de aumento na área de milho e também de soja, porque são duas culturas que estão bem valorizadas. Então, terá aumento na produção de milho e de soja. Mas tem uma situação que deve ser esclarecida aí. Os produtores vão primeiro na soja, porque ele faz soja na primeira safra e faz milho na segunda. Então, o produtor vai primeiro na soja, então teremos milhos em abundância, milho para suprir toda a demanda, somente em julho de 2022, se tudo der certo, com o plantio da segunda safra de milho, que vai ser efetuada depois da primeira safra de soja. Há muita atenção nisso. O produtor não vai mudar radicalmente de soja para milho. Ele vai aumentar a área de milho, vai aumentar a área de soja, mas não muda radicalmente. E a nossa esperança sempre foi, e o que nos abastecia sempre é o milho da segunda safra. Já que não deu a segunda safra em 2021, a segunda safra que vai chegar com produção robusta é julho de 2022. Então, atenção, nós temos aí um caminho longo e tortuoso pela frente. Praticamente um ano para a situação se normalizar plenamente. Enquanto isso, o Brasil vira importador de milho e olha que é complicado até a importação, porque, como o senhor mesmo citou, os nossos vizinhos também estão com problema na sua produção. Muito bem, bom, vamos ver o que temos pela frente. Presidente, por enquanto, eu quero agradecer muitíssimo pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. E torcendo para essa geada, seja leve essa próxima prevista para esse final de semana, para não complicar ainda mais a situação. Muito boa noite e obrigado pela sua participação. Boa noite e vamos torcer que nós tenhamos aí a menor perda possível nos próximos dias. Obrigado, presidente. Boa noite. Bom, muito bem. Vamos em frente aqui com o nosso consultor Agromais, dessa segunda-feira. Uma conferida rápida aqui nos preços da soja. Fechamento de hoje com queda. Porto de Rio Grande, R$ 1,68, por saco de 60 quilos, R$ 0,50 a menos. Paranaguá também caiu. Paranaguá subiu R$ 0,50 para R$ 169,50. No interior, Passo Fundo, R$ 162, queda de R$ 0,50. Cascavela, no Paraná, subiu R$ 0,50. Aqui R$ 1,63,50, o indicativo de mercado físico. Rondonofo, Mato Grosso, caiu R$ 3,50 para R$ 1,65,50. Rio Verde e Goiás subiu R$ 1,00 para R$ 1,62. Dourado, Sul do Mato Grosso, caiu R$ 4,00 para R$ 152,00 por saca de 60 quilos. Boi Gordo, mercado físico aqui estável, pelo menos em São Paulo, R$ 316,00 a rouba. Bom, vamos em frente aqui com as nossas informações desta segunda-feira. Lembrando o seguinte que quarta-feira, dia 28, agora é o dia do agricultor, hein? Dia da Fundação do Ministério da Agricultura, 28 de julho. É importante data aqui do nosso agricultor brasileiro, esse batalhador que põe a nossa comida na mesa. E lembrando que ontem foi o dia do colono lá, muito festejado no sul do país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, particularmente, que é o dia do imigrante alemão. Chegou aqui no dia 25 de julho, em 1824. Então, essa data é comemorada também como o dia do colono, colono imigrante. Duas datas importantes no nosso agronegócio. O boletim em foco do Banco Central, divulgado hoje, eleva a perspectiva de inflação para, subindo mais uma vez, e o mercado ir prevendo aqui uma taxa selic, uma taxa de juros para segurar a inflação, batendo em 7%. A previsão do mercado financeiro para o IPCA subiu para 6,56%. Essa foi a 16ª semana consecutiva em que os analistas elevaram a expectativa para a inflação. E acompanhando o movimento da pressão inflacionária, a estimativa para a Selic, a taxa básica de juros, avançou para 7% ao ano até o fim de 2021. A taxa é a principal ferramenta do Banco Central para o controle da inflação. E, ao mesmo tempo, as perspectivas do mercado financeiro para a atividade econômica deste ano têm melhorado. A expectativa é que o PIB de 2021 cresça 5,29%. Se confirmado, esse desempenho positivo do PIB de 2021 seria suficiente para recuperar a queda de 4,1% registrada em 2020. A recessão do ano passado foi puxada pelos impactos econômicos da pandemia da Covid-19 e pelas medidas de isolamento social. Desta forma, a alta do PIB deste ano está condicionada à melhora no cenário da crise sanitária e ao avanço da vacinação. E o nosso assunto não podia ser outro, a não ser a continuidade de falar de clima. Eu, hoje à tarde, conversei com o agrometeorista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, para trazer um cenário aqui das preocupações novas com relação a essa semana. Tendência de novos, novas viadas, que podem afetar as plantações aqui de várias culturas aqui no Brasil. Vamos ver o que ele disse sobre o cenário para essa semana. Tem uma frente fria que hoje está provocando chuvas lá no teu estado, lá no Rio Grande do Sul. Essa frente vai trazer chuvas boas, tanto para o Rio Grande do Sul quanto para Santa Catarina, Paraná, entre hoje e amanhã. E na quarta-feira, esse sistema vai trazer chuvas aqui para o estado de São Paulo. Então, chove nas regiões sul e leste de São Paulo na quarta-feira. No entanto, após a passagem dessa frente fria, aí sim a massa de ar polar, de forte intensidade, como nós vimos lá no dia 30 de junho, vai conseguir avançar e trazer um frio bastante intenso sobre as áreas tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, na quinta-feira. E na sexta-feira, esse sistema avança para o sudeste, levando um frio bastante intenso também sobre São Paulo, Minas Gerais, sul de Goiás, sul do Mato Grosso e até mesmo Mato Grosso do Sul e Paraguai. O centro de alta pressão está muito parecido com o que nós vimos no dia 30 de junho, quando realmente tivemos um frio bastante intenso. Pode ter até algumas localidades com frio mais intenso? Pode, não descartamos a possibilidade disso entre a quinta e a sexta-feira. Vai ter geadas amplas? Sim, vai ter geadas amplas, pegando áreas de pastagem, de trigo do sul do Brasil, pegando áreas de café, cana-de-açúcar, laranja, hortaliças, entre outras, aqui de São Paulo e também de Minas Gerais. No entanto, fica um alerta aí para as áreas de café e cana-de-açúcar. A gente estava vendo hoje, eu estava vendo e discutindo isso muito com a nossa equipe aqui da Rural Clima. Nesse episódio de geadas que teve agora, na terça-feira passada, uma semana atrás, o centro de alta pressão foi menor do que no dia 30. Acho que até cheguei a comentar isso com vocês. Mesmo assim, a quebra foi gigantesca para o café, para a cana, por isso o preço que está agora. No dia 30, apesar do centro de alta ser muito mais alto, mas teve chuvas nos dias anteriores, algo que vai acontecer essa semana. Quarta-feira chove nas áreas de cana-de-café. E isso pode servir como um aparato para diminuir os efeitos dessa massa de ar polar. Então, vamos analisar na quarta-feira os volumes de chuvas que vão ocorrer sobre essas áreas. E aí, dependendo se for chuvas muito boas, acima de 20 milímetros, acho que os impactos na sexta-feira serão pequenos, algo parecido com um mês atrás. No entanto, se chover pouco ou as chuvas forem muito irregulares e passar muito rapidamente, eu acho que podemos ter uma geada algo parecido com agora, que aconteceu terça-feira. Mais uma semana de apreensões, portanto, com relação ao clima. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso consultor Agomais, dessa segunda-feira. Uma boa noite e amanhã a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho